Zonal.com é um serviço de criação e alojamento WebQuests. Como qualquer serviço, é necessário fazer um registro e após o registro feito, imediatamente tem acesso à sua área de trabalho. Depois de fazer o login, tenho criada uma página que irei mostrar-vos como fazer a atualização, uma vez que já não consigo criar mais nenhuma. Normalmente, ela dá uma página por defeito que vem em inglês e no Control Panel nós podemos fazer os ajustamentos, quer a nível da língua, quer a nível dos templates de fundo, quer as cores dos botões do menu. Por exemplo, aqui eu já tenho em português, por isso é que ela já está, o menu traduzido em português. Vou alterar então o template do WebQuest. Já está alterado o fundo e vamos alterar os botões, a cor dos botões. A página do menu, portanto, eu tenho o título, tenho a introdução, tarefa, processo, avaliação, conclusão, portanto, esta é a forma de estruturação da WebQuest. Eu tenho também a hipótese de definir o perfil e dar alguma informação sobre o autor da WebQuest. As páginas, mais ou menos, têm o mesmo tipo de estrutura, com o texto, uma imagem e depois a definição dos recursos. Portanto, é que pode-se ir acrescentando os recursos. Por exemplo, para fazer a inserção ou a atualização da imagem, eu posso ir ao meu browser e escolher uma outra imagem. E já temos uma nova imagem carregada. Posso também fazer o update, a atualização do conteúdo. E, por exemplo, vou alterar e tirar a Europa, a minha próxima viagem. Portanto, temos a introdução, com a definição, ou antes, a contextualização da atividade que eu vou desenvolver. A tarefa, que será a definição do produto, o resultado esperado desta atividade. Temos o processo, que será, se calhar, a parte mais importante, com os passos e a orientação que é dada para o desenvolvimento da atividade, bem como o conjunto de recursos que são disponibilizados para a pesquisa. Vamos, então, acrescentar um novo link para outro website de interesse como recurso. Vamos copiar este link do portal da juventude europeu. Já colamos, vamos pôr o título e vamos fazer um save. Já o temos aqui acrescentado. Vamos agora acrescentar um link para um site, para um dos vídeos do Youtube, vamos copiar este link, já colamos, vamos aqui colocar a identificação e como podemos ver ele copia logo a janela do Youtube, por último vou dar a pena ver a avaliação, porque a página da avaliação já propõe por defeito uma grelha para fazer a avaliação qualitativa dos trabalhos com a identificação dos parâmetros e da escala, que também pode ser atualizada, como vêem ele normalmente está por defeito no beginning and developing very good, pode ser alterado aqui nas caixas. E por fim temos a conclusão.